A melhor programação de VINX Music Anos Noventa, só aqui, Rádio VINX Anos Noventa. VINX Music Anos Noventa, só aqui, Rádio VINX. 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 A melhor programação de Dance Music Anos Noventa, só aqui, Rádio Dance Anos Noventa. Dance Anos Noventa, Dance Music, os melhores downloads, os melhores DJs. Bate papo com a galera, a verdadeira Dance Music da década de noventa. Dance Anos Noventa, acesse www.danceanosnoventa.com Vamos que vamos! Prepare-se, pois a festa vai começar. A partir de agora, você vai ver, você vai ouvir, vai lembrar, um tempo de magia, onde a dança era mais do que mexer o corpo. E aí Tchau. Vamos que vamos, Nitro 90 no ar nessa terça-feira. Nitro 90. Vamos começar muito bem a nossa programação. Agradecer a galera que está curtindo a nossa página. Você que quer curtir, curta a nossa página facebook.com.br Rádio Dens Anos 90. Toda semana um programa inédito no Nitro 90. Quero agradecer a turma que está pela nossa página. O pessoal que está na parte, pode ir nos comentários. Vídeo ao vivo. Você vai aparecer na tela aí da nossa transmissão. Quem sabe lá no nosso canal, no YouTube. youtube.com.br Rádio Dens Anos 90. Vamos que vamos. Alô, Juliane Zucco, curtindo a nossa programação. Seja bem-vindo. O Juge. Junger Souza. Mineirinho de Rubim. Marilene Val, Lucas Vieira. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Lucas Vieira. Valderice Val. William Lopes. Seja bem-vindo. Otacílio Pinheiro. Alaide. William. Já falei aqui o William. O Edevan. Seja bem-vindo. Peço que manda um abraço lá para o Bar do Sarvado. O Castro Paraná. O Gleidson Passos. Boa noite. Seja bem-vindo. O Edu Marreiro. Seja bem-vindo, DJ. Seja bem-vindo. O cara aí que é o comando aí. Também o nosso grupo Dens Anos 90. Otacílio. Seja bem-vindo. O William Lopes. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A Nandis Ace. Tudo bem? Seja bem-vindo. Marcelo Ferreira. Mariana. Tudo bem? Seja bem-vindo. Wagner Silva. A galera curtindo a nossa programação pela nossa página oficial Rádio Dens Anos 90 nos comentários ao vivo. A galera da parte. O Claudemir Gonçalves. Seja bem-vindo. A Maiara curtindo a nossa programação. A Maristela. Seja bem-vindo. Benízio. Tudo bem? Você está no Nitro 90 que vai ao ar toda terça-feira. Eduardo Muniz. Um abraço para Amambaí. Mato Grosso do Sul. A galera em peso do Mato Grosso. Elisandra. Márcio Damasio. Sebastião Mendes. Jonathan Nunes. Seja bem-vindo. Galera, eu estou meio aqui. Antônio Gonçalves. Wesley Pereira. Sidney Oliveira. Margo Barros. Mas eu tenho que me organizar. Alex Asley. Por isso que eu peço para a galera participar dos comentários ao vivo. Facilita aqui para mim. A galera da parte. Alô, Jesus. Conceição. Seja bem-vindo. Jonas Costa chegou. Valdelice. Val. Vamos que vamos. Vamos abrir muito bem. Nosso primeiro bloco. Vamos aqui com muito clássico nesse primeiro bloco. Sabemos que a gente vai ser bloqueado. Por isso que eu peço para você curtir. E seguir nossa página. Caso a gente seja bloqueado. A gente vai abrir o nosso segundo bloco. Beleza? Vamos que vamos. Abrir com o DJ Bobo. 1995. Agora para a galera. Você está na Rádio Dance. Anos noventa. Eu tenho um sentimento. Não foi parte de mim. Você me está na Rádio. Você está na Rádio. Você está na Rádio. Não me deixe esperando. Porque eu preciso de você hoje. Eu tenho um sentimento. Meu dia foi acabado. Quando eu estava cantando. Eu encontrei uma friend. Agora você está cantando. Eu preciso de você. Você está na Rádio. Eu preciso de você hoje. Oh, quando eu acho de você. Eu me sinto de você. Eu me sinto de você. Eu me sinto de você. Quando eu penso de você. Eu preciso de você hoje. Eu preciso de você hoje. O que é isso? 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 Edo, omei 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 Now we are dancing together, side by side You stole me away now, you're never alone Never alone, never alone, never alone You're never alone, never alone, never alone, never alone It's time to wake up, it's time to rock Let's feel the ring for you and I We got to take care of the world today Hear what I say, no time to play Say the old old fool, it's cold like a storm My world is born, can't you see? We got to make it better, black and white together Black and white, dancing together Side by side, world make things better You're never alone, dancing together Side by side, you stole me away now, you're never alone Never alone, never alone, never alone Never alone, never alone, never alone You're never alone Wrap me up for all With your love for all Wrap me up for all With your love and hold You're never alone You're never alone Wrap me up for all With your love and arms Wrap me up for all With your love and hold Wrap me up for all With your love and hold They say home is where the heart is But you ain't ever here I've tried almost everything To keep our love alive I'm tired of trying I'm tired of lying To keep this finger at all And you know that I'm lonely for your touch Ooh, touchy baby Wrap me up in your love Your love takes me higher Wrap me up in your love Wrap me up in your love Don't hold me down I'm not a fighter Wrap me up with your love And hold me tighter Wrap me up in your love Your love takes me higher Wrap me up in your love Wrap me up in your love Don't hold me down I'm not a fighter Wrap me up with your love And hold me tighter Música Música We can carry on just as long as you understand I want to need your sweet, sweet touch Keep this thing alive, ooh I'm tired of trying, I'm tired of lying To keep this thing through it all And to know that I'm lonely for your touch, ooh Touchy baby Wrap me up in your love, your love takes me higher Wrap me up in your love Wrap me up in your love, don't hold it down, I'm not a fighter Wrap me up in your love, your love takes me higher São as clássicas dos anos 90 aqui na Rádio Dense Anos 90 Salve DJ Brasiliano que toda segunda-feira comanda o Monday Free A partir das 20 horas pela Rádio Dense Anos 90 No www.denseanos90.com Alô Edu Marreiros, meu parceiro, tudo bem? Seja bem-vindo, Eduardo dos Anjos Alô Nogueira Nogue, seja bem-vindo Sebastião Mendes Você está no Nitro 90 Diz Anos 90 Wrap me up in your love, don't hold it down, I'm not a fighter Wrap me up with your love and hold me tighter Wrap me up in your love, your love takes me higher Wrap me up in your love, wrap me up in your love, don't hold it down, I'm not a fighter Wrap me up with your love and hold me tighter I'm tired of trying, I'm tired of lying To give you victory, I'm tired of trying, I'm not a fighter Wrap me up in your love, your love takes me higher Wrap me up in your love, wrap me up in your love, don't hold it down, I'm not a fighter Wrap me up with your love and hold me tighter Wrap me up in your love, your love takes me higher Wrap me up in your love, wrap me up in your love, don't hold it down, I'm not a fighter Wrap me up with your love and hold me tighter Wrap me up in your love, when I feel you have a fighter Wrap me up in your love, when I feel you are a fighter Wrap me up in your love, you are a fighter Oh yeah When I get that feelin', ooh, ooh, yeah 20 seconds, I'm a bad time I feel you on my run Better live too long to make right I see you're doin', I'm fine When I get that feelin', I'm no longer slide I'm no longer run, ooh, ooh, ooh When I get that feelin', I'm no longer hide It's no longer fun, ooh, ooh, ooh Yeah, you can say what you want But it won't change your mind I feel the same about you And you can tell me your reasons But it won't change your feelings I feel the same about you When I get that feelin', ooh, ooh, yeah What I am is what you want of me But now that I'm not there I took the tables away from you It's time that I don't care When I get that feelin', I'm no longer slide I'm no longer run, ooh, 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 ooh When I get that feelin', I'm no longer hide It's no longer fun, ooh, ooh, ooh Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind I feel the same about you And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings I feel the same about you Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind I feel the same about you And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings I feel the same about you Salve Igor Costa lá do grupo Amigos do Flashback Valdelice Val Marilene Val Rony Roberto, seja bem-vindo lá de Sapucaí do Sul, 4 graus Claire Mendes, Wesley Cassiano, seja bem-vindo Estamos de leve, beleza? Daqui a pouco a gente vai colocar uns Eurodance pra valer pra galera Tá bebendo um setzinho desses pra galera Música 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 Ainda não fomos notificados, seja bem-vindo Música Música Toda semana um repertório inédito no Nitro 90 Música Começamos de leve para aquecer nesse frio Música 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 Alô Valquíria, seja bem-vindo Música 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 A galera que está curtindo pelos apps, a galera que está curtindo pelos apps, Rádio Dense anos 90 Pessoal do aplicativo Rádios Nets, Tunei Online em Rádio Box Música Em qualquer plataforma, você pode escutar a Rádio Dense anos 90 Música Música Vamos que vamos, salve salve galerinha, curtindo a nossa parte diretamente na nossa página Música Alô Juliane Zucco, seja bem-vinda minha querida Juliane Zucco Daqui a pouco aquele setzinho bacana Sempre deixo para o final, BPM mais alto para a galera Eu tive que fazer um setzinho assim de leve, beleza? Estava devendo tocar um pouquinho aí de um hero house, mais tranquilo, beleza? Grandes clássicos, achei que ia ser notificado, mas não fui Ainda pelo Facebook, mas caso a gente cair, a gente vamos entrar de novo Por isso que eu peço para você curtir e seguir nossa página, Rádio Dense anos 90 Facebook.com, barra Rádio Dense anos 90 Alô Igor Costa, seja bem-vindo, Alexia Euro O Rodrigo Pontes, Rodrigo Pontes, Robinho Rodrigo Pontes, Robinho K.R. Lair Mendes Valtira curtindo a programação Edi Carlos, tudo bem? Lá de Macapá, tá curtindo? A Rosana, Rosana, Rúlia e Elton Faustino Estão ligados na programação da nossa Rádio Dense anos 90 Já sinto jamais, seja bem-vindo A Jane Fernanda Nogueira É, boa balada dos anos 90 em Piracicaba Vamos que vamos, vamos aumentar o BPM Vamos lá com o Nitro 90 São 21 horas e 45 minutos Vamos tocar mais meia hora aqui Agora prepare-se Que agora o set vai pegar fogo no Nitro 90 Vamos lá pra 1995 Você está na Rádio Dense anos 90 Segura I better find this feeling The lies are shining in the night It's always gonna be alright No matter if you're black or white Always gonna dream of life Always gonna dream of life Always keep on dreaming Dreams of hope and fear and memory I can see my fate falling down me Just be true and real I don't wanna be everything you do And everything you say Searching for the light that shines And we're waiting for the sun This time is gonna be People dreaming and they're living Very old and memory The lies are shining in the night It's always gonna be alright No matter if you're black or white I better find this feeling The lies are shining in the night It's always gonna be alright No matter if you're black or white Always gonna dream of life Always gonna dream of life Always keep on dreaming Causing much mayhem drumming drama Radical rebel with the need to bomb her Fake MC then I hang them higher The mic is my time to pave the piper Climb on line going off as I kick them You and the beat portrayed as a victim Maniac as I cut to balancing Supreme with the war and challenges Dreams of hope and fear and memory I can see my fate falling down me Just be true and real I don't wanna be everything you do And everything you say Searching for the light that shines And we're waiting for the sun This time is gonna be People dreaming and they're living Very old and memory The lies are shining in the night It's always gonna be alright No matter if you're black or white I bet I'm honest feeling The lies are shining in the night It's always gonna be alright No matter if you're black or white Always gonna dream of life 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 Música 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 In the heart of the love, by the never end Then will be tomorrow, you will find your way So hold on man, live beyond your fears, moving on man Tchau, tchau 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 Dónde te has metido Abre um pouco o coração Deixa amarte o coração Baby, sacame de este mar Estou clavado Estou erguido Estou evocado Desesperado En el olvido amor Estou erguido Estou erguido Muy desesperado Muy en el olvido Estou erguido Estou erguido Muy desesperado Muy en el olvido Muy desesperado Estou erguido Muy en el olvido Muy desesperado Diga-me o que é amor Quero ser tudo Em teu coração I wanna sing, I'm gonna tell you lies All I'm saying is I will try to be right Take my hand and look inside my eyes Feel my body, baby, take me all right Dance, make me share, dance, make me share Dance, make me share, crazy love, no Dance, make me share, dance, make me share Dance, make me share, oh, oh, oh Dance, make me share, dance, make me share Dance, make me share, crazy love, no Dance, make me share, dance, make me share Dance, make me share, oh, oh, oh Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Música Música Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Don't stop the music at all Don't stop this song, play it on and on Don't stop the music, don't stop the music at all DJ, play this song all night long Don't stop this song, play it on and on Don't stop this song, play it on and on DJ, play this song all night long Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Watch me, no Cause 民俳,民俳,民俳,民俳,民俳 Amém. 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 Eita, deixa eu mandar aqui a turma, alô, Wagner Leandro, grande Wagner Leandro, que também toca na nossa rádio 1090 todo sábado a partir das 21h no Intermix. Valdelice, Eliana Moraes, seja bem-vindo, boa noite. Ed Carlos. Alô, Igor, Costa e Silva. O Nito 90 vai ao ar toda terça-feira a partir das 21h. Toda semana um repertório inédito para a galera. Amém. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Alguém pediu esse som? Eu não sei quem foi. Vamos que vamos com o Futuricídio. Igor Costa que pediu esse som. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora que o som vai sair Valeu galera Fique com Deus Até a próxima Fui Fique com Deus 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 O que é isso? O que é isso? Você está na Rádio Dance, anos 90.